Marconi, primeiramente, muito bem-vindo ao América, que você tenha muito sucesso nessa trajetória no clube. E você foi apresentado na segunda-feira, lá na sede administrativa, e nessa terça-feira, conhecendo o centro de treinamento do clube. Quais são as suas primeiras impressões do América? Boa tarde, obrigado pelas boas-vindas. As primeiras impressões são as melhores possíveis. Encontrei um ambiente muito bom, aliás, um excelente ambiente, profissionais bem dedicados, pessoas todas entendendo a grandeza real do América, sabendo onde nós queremos chegar. É uma infraestrutura muito boa de trabalho, tanto na área administrativa, quanto aqui também no departamento de futebol. Eu acho que a gente tem um ambiente propício para galgar novos voos, voos maiores, e também estar sempre em condições de disputar títulos. Você comandará uma área estratégica do clube, que compreende o marketing, negócios, comunicação, relacionamento com torcedor, escolas de futebol, projetos licenciados também. Quais que serão os principais focos que essas áreas terão sob sua gestão? Bom, o América tem uma estrutura bem sólida nessas áreas já. Eu acho que agora é a gente entender o funcionamento de cada uma no detalhe e incrementar algumas situações que eu já vivenciei dentro do futebol, dentro do mercado. Eu acho que a gente tem condições de trazer melhores resultados, tanto na área comercial, mas eu acho que o foco principal do clube e a atenção que nós vamos ter maior é com o torcedor. Trazer o torcedor para mais perto, trazer o torcedor de volta para o estádio, que a gente precisa dele sempre perto do clube e o América já está fazendo por merecer uma aproximação maior do torcedor com o clube. Marconi, você é inclusive um profissional que já atuou em outros clubes, além das áreas de comunicação e marketing, também teve cargos no departamento de futebol. O quanto que isso pode ser benéfico para um fortalecimento cada vez maior do núcleo de marketing e comunicação do América? Eu acho isso extremamente importante porque essa minha vivência dentro dessas áreas traz um conhecimento grande do funcionamento de cada uma delas, traz um repertório importante do dia a dia, não só do clube como um todo, mas também especificamente de cada área. Eu acho que isso é o profissional que tem a oportunidade de transitar tanto pelas áreas de comunicação, área de marketing, futebol e isso tudo de forma integrada, ele tem uma capacidade de entendimento melhor das demandas, dos assuntos do dia a dia, especialmente dos problemas. Isso dá para a gente uma tranquilidade maior na solução dos desafios e dos problemas que sempre acontecem dentro do futebol. Bom, para finalizar, Marconi, queria que você deixasse uma mensagem especialmente para a nação americana, para o nosso torcedor. Bom, primeiramente eu estou muito feliz de estar de volta à BH, de estar de volta aqui em Belo Horizonte, estar em um grande clube, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, disputando competições internacionais, tenho certeza que o ano que vem estaremos também disputando mais uma vez uma competição internacional. E acho que agora o recado para o torcedor americano, para a nação americana, é que a gente precisa de vocês mais próximos, mais próximos do clube. O América já tem, como eu disse anteriormente, já tem feito por merecer uma aproximação maior do torcedor, principalmente dentro de campo. A performance esportiva do América, ela está muito elevada e isso ainda não está se traduzindo com a presença do público, especialmente no estádio. Eu acho que esse sábado agora, quando a gente vai brigar mais uma vez por mais uma posição no Campeonato Brasileiro, uma vitória, dependendo de uma combinação de resultados, deixa a gente ainda mais próximo do nosso objetivo agora, que é estar na Libertadores de 2023. Agora a gente precisa do torcedor mais próximo. Então o recado para o torcedor é esse, vamos trabalhar muito para criar um ambiente favorável, para que cada vez mais o torcedor esteja mais próximo da gente, especialmente nos nossos jogos. Muito obrigado, Marconi, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado.